E agora eu convido para a próxima palestra, que tem como tema Convergências, o caminho para o fortalecimento da ATIS, o professor Márcio Pereira. O professor Márcio possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, especialização em Desenvolvimento Urbano e Gestão Ambiental pela Universidade da Região de Joinville, mestrado em Tecnologia da Edificação e da Urbanização, com o tema Habitação e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, desenvolvendo pesquisas sobre habitação de interesse social e certificação ambiental. É professor de projeto e planejamento do ensino superior desde 1998. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Sergipe e coordenador do programa de extensão Escritório Modelo Trapiche e do curso de residência Habicidades. Líder do grupo de pesquisa Tecnologias em Arquitetura e Urbanismo, desenvolve estudos e pesquisas sobre temas como habitação, de interesse social, habitabilidade, cidades inteligentes e cidades mil. Pós-doutorado no programa de pós-graduação e integração da América Latina. Bem-vindo, professor Márcio. O senhor terá 20 minutos. Faltando 5 minutos, o senhor será avisado. Bem, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui. Eu acho que esse momento que o CAL está proporcionando ele é um momento de grande reflexão, de grande importância. Então eu quero parabenizar tanto o CAL BR quanto o CAL Sergipe, na figura da professora Heloísa Rezende, que eu acho que é uma batalhadora aqui em Sergipe. Eu acho que ela está... A gestão dela, eu acho que foi uma gestão que realmente transformou o CAL aqui em Sergipe e trouxe esse evento, por exemplo, para cá, que eu acho que é um momento essencial para todos nós. São reflexões muito importantes que falam a respeito de um tema que eu acho que é assim, ele é a própria arquitetura. A arquitetura e o urbanismo, como a gente conhece, é uma disciplina interdisciplinar e ela é também essencialmente voltada para essa inter-relação entre todas as áreas de conhecimento. Eu acho que é fundamental a gente perceber que a arquitetura tem que ter essa integração fundamental entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Senão, no meu ver, a gente não está fazendo arquitetura. Não dá para separar esses momentos, essas respectivas que a gente tem da arquitetura e do urbanismo. A minha fala hoje, a gente está falando aqui de convergências. Eu estou falando convergências no sentido de a gente estar fazendo um caminho, um caminho de convergência que está levando, quer dizer, um processo todo que a gente tem e que está levando a um determinado ponto, a um determinado momento. Esse momento, eu entendo, no caso do curso de arquitetura e urbanismo da UFIS, como sendo a residência. Então, a gente vem de um histórico já, um histórico que vem trazendo uma série de experiências que estão aí, como a professora Nisse falou, juntos e misturados, juntos e misturados, e que levam a gente a uma potência muito grande em termos de conhecimento, em termos de realizações, para poder, então, estar desenvolvendo a nossa atividade, que é eminentemente social, do arquiteto urbanista. Então, a minha apresentação e a convergência é assim, a gente está caminhando e está chegando um monte de outros elementos que estão levando, de alguma forma, a esse ponto, a esse objetivo. Então, eu diria que é o resgate e entendimento da produção e ensino, pesquisa e extensão, como processo de interdependência dos saberes e fazeres, pavimentando o caminho para a formação profissional, que é a residência, e a atuação profissional em Atis, que são os escritórios de assessoria técnica. Esses escritórios de assessoria técnica que são essenciais para a gente poder, então, estar botando em prática toda essa formação que houve durante, por exemplo, a residência. Então, de certa forma, o objetivo, então, da minha apresentação é evidenciar a integração entre ensino, pesquisa e extensão como uma prática do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal de Sergipe. E reconhecer o curso de residência como ponto de convergência das atividades desenvolvidas no âmbito do ensino, pesquisa e extensão. O recorte, então, que eu vou apresentar aqui, eu vou fazer um processo que é um pouco contrário, o oposto, digamos, é um caminho diferente, no sentido de que eu vou trazer as experiências desde o início da minha atuação na universidade, que é, que data de 2014, quando eu entrei na, quer dizer, eu entrei em 2013, mas em 2014 que a gente começou realmente a atuar de forma mais intensa com a extensão através exatamente do escritório modelo. Eu entrei na universidade já com essa proposta de estar fortalecendo o escritório modelo da universidade. Então, esse recorte vem de 2014 até 2023, que é quando a gente está lançando a primeira edição da residência. Então, são três momentos. O primeiro momento, os primórdios do escritório modelo. O segundo momento, a estruturação e revisão do estatuto do escritório modelo. Esse momento aqui eu vou pular, que a Ana Gusmão já apresentou muito bem esse momento. E depois, então, vamos para o terceiro momento, que são as novas perspectivas e repercussão. Então, o primeiro momento, os primórdios do escritório modelo, a gente tem o escritório modelo com toda essa importância, no sentido do seu engajamento com a prática da arquitetura social. Então, em 2014, como eu falei, foi a criação do escritório modelo, em que a gente fazia o desenvolvimento de projetos de extensão, assistência técnica, reconhecimento do território e reconhecimento da população de Laranjeiras. A parceria com a Prefeitura de Laranjeiras, logo no início já do escritório modelo, a gente já começou com essa aproximação com a Prefeitura. que é um parceiro fundamental, mas complicado. A gente trabalhar com as cidades pequenas é uma estrutura que existe dentro das cidades, de algumas dessas cidades, que são difíceis de a gente conseguir, de alguma forma, transformar ou se aproximar, ou até mesmo tentar ter algum tipo de sinergia maior. Isso principalmente, eu acho que nas cidades pequenas. No nosso caso, a gente está falando de uma cidade de 23 mil habitantes, que é Laranjeiras. E uma coisa importante é que dessa parceria com a Prefeitura já foram geradas algumas vagas de estágio. E, na realidade, o início do escritório modelo ele se caracteriza mais como um laboratório de projetos do que propriamente o escritório modelo. Então, existe uma forte relação de solicitações da Prefeitura para algumas ações que eram desenvolvidas no escritório modelo. Mas foi a forma que nós encontramos de dar um start, o início desse projeto, que depois a gente vai ver que tem outros momentos e que vai amadurecendo no seu processo. Então, no início, como eu falei, ele se caracteriza como um laboratório de projetos, que era, então, gerido por professores orientadores dos estagiários da Prefeitura. Então, aqui há algumas demandas na época da Prefeitura, que é, por exemplo, a Praça da Juventude, construída lá em Laranjeiras, que foi um trabalho que foi todo executado pelos alunos do, então, escritório modelo. E esse outro projeto, que é o anexo do mercado, que tem o mercado tradicional, e existia a necessidade de uma ampliação desse mercado. E esse projeto foi todo desenvolvido também pelo escritório modelo na época. Ele não foi construído. O primeiro foi executado e o segundo não. Eu acho que é importante a gente entender, eu falei de Laranjeiras, o contexto, o que é Laranjeiras. Laranjeiras, então, está a 18 quilômetros aqui de Aracaju. É uma cidade que tem uma cidade histórica. Ela era um antigo entreposto comercial aqui de Aracaju, de Sergipe. Então, você tinha a capital São Cristóvão, e o entreposto comercial, de onde saía toda a produção de açúcar, e chegavam os escravizados na época, era tudo através de Laranjeiras. A gente tem, então, em Laranjeiras, no centro histórico, uma série de moradias populares com características bastante de uma vulnerabilidade, de uma precariedade muito grande. Nós temos uma outra coisa importante em Laranjeiras, que é a cultura popular, advinda de toda essa influência africana. Então, os grupos populares de Laranjeiras são conhecidos no Brasil inteiro. E aí nós temos aqui uma população de 23.975 habitantes, sendo que em 2010 era de 28 mil. Então, de certa forma, a população está decrescendo. E outro indicador também que é importante, que é o PIB, que em 2015 era 37.312, e baixou para 22.158. A gente tem um dado também que quase 50% da população vive com até 12 salários mínimos. E, no entanto, a gente tem um agregado industrial muito alto, porque tem duas grandes empresas lá. A Unigel, atualmente, que era a antiga Fafem, que a Fafem fechou, e que produz os fertilizantes nitrogenados. E a Cimento Votorentino, que é outra empresa que se instalou lá há muito tempo. Agora está se instalando uma outra empresa de cimento, cimentícia, que é a Nacional. e o capital que entra em função dessa indústria é muito grande, mas a gente não vê isso na distribuição dessa renda na cidade, pela população. Então, uma população de extrema precariedade com uma população dispersa em 22 povoados. Essa é uma outra característica também de Laranjeiras, que é essa dispersão desses povoados. São 22 povoados que estão totalmente espalhados, sem nenhum tipo de comunicação. E uma dificuldade muito grande de chegar, de acesso a esses povoados, que eram antigos engenhos de açúcar e que tomaram, então, esses assentamentos meio isolados. É uma cidade dormitória dependente de Aracaju. Existe um fluxo muito grande de pessoas que vêm para Aracaju para trabalhar. E uma infraestrutura muito precária, sem qualquer tipo de transporte e saneamento também zero. Aqui está uma imagem de Laranjeiras. Essa aqui, então, são as ruínas onde foi construído, então, o campus de Laranjeiras, que cedia os cursos de arquitetura, museologia e arqueologia, os três cursos. Então, é uma paisagem muito interessante, bonita. Esse aqui é o rio Cotinguiba, que serpenteia a cidade. É por esse rio que chegavam as embarcações. E aqui, no quarteirão dos trapiches, é onde chegavam todas as mercadorias. E que houve, então, todo um trabalho de restauro para transformar no campus, que é o campus mais bonito da universidade. Então, com relação ao centro histórico de Laranjeiras, então, o centro histórico, ele foi tombado em 1996, e o perímetro, na realidade, o que a gente tem ali é o conjunto arquitetônico e paisagístico. Então, todo esse perímetro, tudo que está dentro desse perímetro aqui, está dentro da área de tombamento. Então, todas as moradias, moradias populares também, estão dentro desse perímetro de tombamento e, portanto, sobre toda a legislação do IFAM. Nessa área, nós temos, então, 7 mil domicílios na área urbana. e 7 mil domicílios na área urbana, sendo que 500 estão dentro do conjunto arquitetônico. E, desse conjunto todo, 70% desses móveis estão, somente 70% deles estão ocupados. Então, a gente também tem um problema sério de moradias que estão em situação de abandono. não é? Aí, eu vou... A ideia agora é da gente... Eu vou apresentar uma série de projetos, não é? Uma série de ações em que a gente envolve tanto a pesquisa, quanto o ensino, não é? Quanto a extensão. Cinco minutos? Meu Deus! Bem, nem comecei. Aqui, então, a gente tem algum material, esse primeiro projeto de extensão, que é a assistência técnica a moradores do conjunto arquitetônico, em que a gente ainda não cita a assessoria, mas a gente está fazendo aqui uma série de levantamentos no que diz respeito ao uso e ocupação do solo, fazer toda uma setorização da área, do perímetro histórico, para exatamente a gente começar a fazer esse reconhecimento do espaço, do território. Aqui, a gente tem, então, um trabalho bastante legal em que a gente já fala, isso aqui é dos velhos tempos da ProExit, em que a gente recebia algum recurso, era um projeto bastante bacana, em que a gente, então, desenvolveu um trabalho que, fundamentalmente, a ideia era da saúde da moradia e saúde do morador. Então, a partir disso, a gente começou a desenvolver uma série de trabalho no sentido de fazer com que as crianças fossem, tivessem um centro crítico com relação à moradia e pudessem, então, de certa forma, influenciar os seus pais na qualidade da moradia, da habitabilidade. Então, foram feitas várias oficinas, alguns manuais, para exatamente criar esse senso crítico com relação ao que são as moradias. Aí a gente tem todo esse perfil, aí começa a entrar já o trabalho de pesquisa, de iniciação científica, a partir daquela extensão, daquele primeiro momento, em que a gente tem todo um perfil, então, dos moradores. Depois a gente tem um trabalho do perfil das moradias, em que a gente tem, então, a visão do morador e a visão técnica da moradia. E a gente vê que existe um contraste grande entre essas duas visões. Muitas vezes, o que é bom para o morador tecnicamente não está adequado. Aqui a gente tem, então, outra iniciação científica, em que a gente faz todo um trabalho de levantamento de tipologias de moradia. Isso tudo vai ser subsídio por uma série de outros trabalhos, como esse, por exemplo, em que a gente estabelece algumas estratégias de intervenção nas moradias para melhorar a habitabilidade. A questão principal que tem nessas moradias é a questão da ventilação, da iluminação, então criar algumas formas de iluminação e ventilação. E esses estudos são feitos a partir, então, de ensaios laboratoriais, em que a gente fez em parceria com a UFAL, utilizando, então, a mesa d'água para identificar, então, essas deficiências. E usou também o Tropilux para fazer essa análise lumínica. Essa iniciação científica também é bem interessante. no sentido de resgatar a memória da cidade. Então, foi feito um trabalho com alguns idosos da cidade, no sentido de reconhecer a cidade e o que ela era e o que ela é hoje para eles. Então, a ideia, inclusive, era de a gente fazer uma maquete que tinha como referência os anos 70, que é quando foi feito o primeiro plano urbanístico de Laranjeiras pelo professor Paulo Ormindo. um trabalho muito interessante e que foi precursor de uma visão mais técnica e urbanística da cidade. Aqui a gente tem algumas imagens do que era o espaço e como está hoje. E aí, todas as lembranças que trazem. Aqui a gente tem um outro trabalho de extensão que aí já está ligado com o escritório modelo, que aí é o campo de futebol da Muçuca. A Muçuca é um quilombo, uma comunidade quilombola lá de Laranjeiras. Aqui, então, a gente tem todo o trabalho que foi realizado com a comunidade. Aqui a gente tem outro trabalho muito interessante que aí já entra a questão do ensino, inserindo, então, toda uma leitura da cidade no que diz respeito à sua estrutura. Como eu falei, a gente tinha uns 22 povoados totalmente dispersos. Então, a ideia era da gente conectar virtualmente esses espaços através desses pontos de comunicação. Então, eles se espalharam e criou, então, uma cidade em rede. A partir, inclusive, de alguns equipamentos que já existem, como, por exemplo, as escolas municipais, os postos de saúde ou nesses containers. Então, esses outros projetos que foram desenvolvidos na Moçuca. Aqui, referente à questão toda da tradição cultural, então, é um espaço de ensaio dos grupos culturais e de apresentação. Aí a gente já entra num... já sai, quero dizer, do centro histórico também. e começa, então, a trabalhar aqui com o povoado Salinas, que é o conjunto habitacional José Monteiro Sobral. A gente vê aqui que, numa visão aérea do conjunto habitacional, é terra perdida. É um conjunto habitacional que foi entregue em 2013 sem as menores condições de habitabilidade, nenhuma estrutura, nada. aqui, então, é feito todo um levantamento das moradias, da situação delas. Aqui, de novo, em planejamento 1, todo esse trabalho de extensão, aí a gente leva os alunos e começa a trabalhar tendo essa aproximação bastante grande com a realidade local. aqui, a gente vê situações ambientais de extrema... de extremo perigo, né? Aqui, então, os alunos fazendo propostas, entrando em contato com os moradores, já abrindo caminho, então, para todo esse trabalho de assessoria técnica. Isso já no primeiro, em planejamento 1, né? Aí, aqui, a gente tem um trabalho de extensão lá dentro do campus do conjunto habitacional em que a gente está trabalhando com a população, a possibilidade, então, de fazer uma pequena praça. Aqui, a gente tem a professora Heloísa, né? Trabalhamos juntos nessa época. Então, a participação, né? Comunitária e a gente sempre nesse trabalho, que é outra característica também, que é uma dificuldade muito grande de trabalhar com essas comunidades, que é essa visão política, que é essa visão, né? De associação, essa visão de estarem, de alguma forma, formando algum tipo de... de associação de moradores, fazendo algum tipo de trabalho de reivindicação e de batalhar, né? Pelo que o espaço, que é um espaço bastante precário, precisa, né? Há eventos, né? Que a gente fez, aí veio em 2020 já a pandemia, então, a necessidade de ações emergenciais, aí já... preocupados, né? Bastante preocupados com toda essa situação, a gente teve que desenvolver toda uma metodologia de trabalhar à distância com as comunidades, né? E aí a gente tem, então, no segundo momento, o trapiche. O trapiche é passando por esse momento que a Ana Luísa já comentou, que é quando existe uma reestruturação do trapiche através do poema, né? Que é o projeto de orientação a escritórios, modelos de arquitetura e urbanismo, segundo a FENEA. E aí, então, tem todo esse processo de independência do escritório-modelo de autonomia. E o terceiro momento, então, são as novas perspectivas. Nas novas perspectivas, tá? Nas novas perspectivas, a gente tem, então, a CHAM, assessoria popular, a gente tem o AB Cidade, que é a proposta da residência, né? Para a gente poder, então, dar, encaminhar todo o nosso processo na universidade. Aí, temos a experiência, né? Eu tive a oportunidade de ser professor visitante na residência na Federal da Bahia, onde eu orientei dois alunos, juntamente com o professor Daniel Marostegam, Marostegam, né? O aluno Wesley e Ana Cláudia, que são os primeiros residentes, então, formados, que vêm para Aracaju, que são de Aracaju e estão aqui. Aí, todo esse trabalho de comunicação à distância, aqui o projeto da Pracinha, alguns equipamentos para a Pracinha, e aí a gente tem o projeto, então, do AB Cidade, que é o nosso projeto de residência, né? O AB Cidade, então, é um projeto de residência multiprofissional em assistência técnica para habitação e direito à cidade. Ele está muito colado, muito inspirado na experiência da Bahia, né? Ele é o primeiro curso de pós-graduação lá do Censo, dessa área no estado de Sergipe, então, ele vai ter, né? Porque a primeira turma a gente vai lançar agora em novembro, tá? Então, terá uma importância muito grande, né? Para o estado. Aí, aqui, a gente tem a estrutura do AB Cidade, então, tem uma carga horária de 1.350 horas, uma carga grande, né? Das quais 825 são de atividades práticas, tá? A gente tem uma coisa interessante aqui, que os preceptores, que são os coorientadores dos alunos, eles não necessariamente têm uma formação acadêmica, eles podem ser líderes comunitários, isso está previsto, né? Está previsto na resolução, né? Quando as residências multiprofissionais foram aprovadas na UFIS. Então, a gente tem uma resolução para a residência multiprofissional em outras áreas que não da saúde. Tem já uma residência multiprofissional em ciências agrárias, né? Que já aconteceu e estão surgindo na UFIS outras experiências de residência. Então, ações convergentes, né? Eu acho que é muito importante isso, a gente ter, então, a extensão, a pesquisa e ensino totalmente, né? Convergindo para esse objetivo, que é a ATIS, né? Que é a qualidade de vida, que é a moradia digna, né? As políticas públicas convergentes, então, prefeituras de estado, residência, laboratório, canteiro modelo. E aí, a gente já está incorporando aqui até o programa Periferia Viva, né? E também, uma outra experiência muito grande, que é o canteiro modelo de conservação, né? Do IPHAN. São dois programas, o canteiro modelo de conservação, ele já está bastante adiantado o processo de negociação, Já estamos assinando um TED, né? E aí, isso vai possibilitar oito bolsas para os alunos. Foi uma engenharia louca que a gente teve que fazer, né? Eu acho que isso é um ponto, né? Que é muito importante da gente levantar, que é a questão dos recursos, né? E depois, não é só conseguir o recurso, é como gerir esse recurso. Porque exige, por exemplo, em algumas resoluções, não é permitido que se use esses recursos para bolsas, né? De lato senso, só para estricto senso. Então, isso tudo a gente tem que negociar na universidade. Convergência e fortalecimento da TIS em Sergipe e convergência de recursos para a TIS. Então, a gente, tudo que aparece, todas as oportunidades, na realidade, que surgem, né? De recurso, a gente abraça e depois a gente pensa como é que vai fazer. Esse é o jeito nesse momento, né? Eu acho que não tem muito como a gente estar negando alguma verba. Aí a gente não dorme a noite inteira, acorda no dia seguinte com alguma ideia para viabilizar a utilização daquele recurso. Porque senão, não tem como, né? A gente está, somos ainda pioneiros, a gente está desbravando todo esse processo e para a gente poder conseguir tem que ir, tem que ir, né? Não tem como. Então é isso, gente. Obrigado. Obrigado.